Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando os desafios que saíram hoje, 14 de janeiro de 2021. Vamos fazer esse aqui ó. Esse tal de viradão fala de poder. Acha que ele pode ser um dos antigos? Colete livros na Alameda Arborizada e no Litoral Límpido. Aqui na Alameda Arborizada, a primeira casa que a gente vai entrar é essa amarela. E o livro está... Cadê o livro? Cadê o livro? O livro está aqui! A segunda casa que a gente vai é essa daqui. Vamos entrar por aqui e o livro está aqui. A terceira casa que iremos, basta seguir reto que a gente vai encontrar essa casa verde que tem um baú bem ali na varanda. E o livro está bem do lado da lareira. A quarta casa, o quarto livro, está bem nessa casa. Tem essa cesta de basquete, bem fácil de encontrar. E o quarto livro, está bem aqui. O principal do Litoral Límpido, nessa casa aqui ó. Primeira direita. E o livro está aqui. Bem fácil né meu? Ó, na rua principal aqui, do Litoral Límpido. Aí bem nessa casa azul. Firmeza? E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o joinha. Me segue lá no Instagram, Rafa Underline Macaco. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Porque eu vou trazer mais vídeos com dicas aí de Fortnite. De como fazer o desafio aí de uma forma muito fácil. Firmeza? Tamo junto, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.